Porque todos aqui, Senhor, eu junto com eles, estamos debaixo da Puma Parada, querendo a Puma Parada. Eu quero que ele acione a nossa vida. Eu quero que ele tenha um fim. Obrigado pela vida do Senhor da Jair também. O Senhor preparou para este momento desta obra. Para este novo tempo que está vindo para esta obra. Obrigado para a vida do Senhor Daniel hoje em dia. Pela sua renúncia, dedicação, preço, pago neste estado e pelo seu árduo trabalho. O que podemos ver através dos frutos que aqui estão. É muito obrigado. Mas a obra ainda não foi terminada. O trabalho ainda não está completo. É uma cidade para ser ganha. Há um estado para ser conquistado. Há milhares e milhares de pessoas. Precisa ouvir o poder do Evangelho que salve. Através da vida deste Evangelho que salve. É para este tempo que o Senhor nos salvou. É para este tempo que o Senhor nos capacitou. É para este tempo que o Senhor nos surgiu. É para este tempo que o Senhor nos levantou. É um poderoso excesso para invadir os campos do inimigo. Prender o inimigo. Atar o inimigo. E saquear o inimigo. E tomar o inimigo. Aquilo que pertence ao Senhor. É a alma dos homens desta noite. Pai, obrigado por esse dia. Peraí, por que o Senhor nos trouxe aqui? No tempo certo. No momento certo. Na hora certa. Obrigado, Senhor. Por que o Senhor dá esta oportunidade. Que vim estrando este campo. Pastores vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos deslumbrados com os médicos. Ficamos deslumbrados com os grandes admonados. Ficamos deslumbrados com os grandes empresários. Ficamos deslumbrados com a previdência que algumas pessoas alcançaram nessa cidade pelos seus feitos. Mas eles não são maiores do que vocês. Eles não são melhores do que vocês. O de cada um de nós que estamos aqui. Porque eles não têm o que nós temos para dar para esse povo. Só nós temos. Só nós temos. Um dia Jesus virou para os seus discípulos. Se vocês também não querem ir embora, a gente vai separar onde é que nós iremos. Só o Senhor tem palavras de vida e de vida. Amém. 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 ajudado pastores a melhorar seu desempenho, seu mistério, ter um trabalho pastoral mais produtivo. Então a minha palavra que os envolvidos estão brilhando, nada mais é do que compartilhar com a experiência de vida. Como diz lá o que dizem aqui, Paulo, nós só podemos falar daquilo que nós praticamos. Então hoje eu quero falar um pouco dos irmãos, bem provável que o tempo não vai ser suficiente, mas vamos para o começo desse assunto. E provavelmente depois o Espírito do Senhor vai conduzir você dentro desse tempo, em outros mesmos, em outras áreas e vai abrir um campo enorme de impedimento sobre essa questão, tanto fundamental na vida do pastor, que é o seu trabalho. do pastor. Vamos falar hoje sobre o trabalho do pastor. O pastor, diga comigo, o trabalho do pastor. O pastor, diga mais uma vez. O pastor, outra vez. O trabalho do pastor, o trabalho do pastor. O trabalho do pastor, diga mais uma vez? O trabalho do pastor. O trabalho do pastor. O trabalho do pastor, diga mais um campo enorme de impedimento. Qual é a sua profissão? Nós ficamos constrangidos em falar qual é a nossa profissão. Porque nós entendemos que ser pastor não é uma profissão. Por exemplo, eu estou sentindo que todo trabalho é uma profissão. Então, o Senhor te deu uma profissão no reino dele. Nós temos uma profissão. Nós temos um trabalho. Só não tem uma profissão ou só não tem trabalho quem não tem uma profissão. Se você não tem uma profissão, então você tem um trabalho. Então, se você não tem profissão no dever, você vai de seu pastor. Pastor é profissão do seu trabalho. Porque nós aprendemos qual é a ideia, qual é o pensamento que o mundo aí fora tem sobre nós. Há duas avaliações importantes que nós precisamos fazer. O que o mundo pensa de nós e o que as pessoas entram da igreja falam de nós. O que o mundo aí fora pensa de nós? Quando as pessoas se referem a nós como pastores. As pessoas que não estão em Cristo. As pessoas que não estão em Deus. As pessoas que não estão em igreja. Sabe? Elas tem uma variação muito equivocada acerca de nosso trabalho. Porque eles acham que o que nós fazemos e que você faz, isto não é trabalho. Isto não é trabalho. Isto não é trabalho. Então, primeiro cara, a ideia que se tem fora, cerca de nós, aquilo que nós fazemos, é que nós viemos para um lugar para ganhar um dinheiro fácil. Para ter um dinheiro fácil. E nós vivemos. Você vê o banco. O pastor. Ele... Para aí em um posto de gasolina. Com o seu carro. E o frentista lá no seu carro. Você começa a conversar. Ele diz, ah, você é pastor. E você diz, oh! Eu ouvi dar uma palavra, seu pastor, graças a Deus, quer dizer, ele gosta de Deus. Aí, quando você arranca, quando você sai da bomba lá no posto, você pode dar um improviso, alguém está com uma olhada. O pastor tem que dar um... Eu não vou ser pastor um dia. Porque ele acha que o pastor não trabalha. Ele acha que o pastor é o único, as pessoas só vão tomar dinheiro delas. Por isso, irmãos, pastor tem trabalho. Isto é o que o mundo pensa de nós. Mas o que a igreja afada de nós é uma outra questão também a ser avaliada. Nós convivemos com um dilema em alguns lugares. Ora ou outra, nós nos deparamos com aqueles irmãos que dizem, olha, essa igreja, ela não está crescendo mais. Essa igreja já foi grande. Essa igreja fez muito. Essa igreja está pequena. Faça-se 20 leituras. Quando os irmãos da igreja começam a ter esse tipo de conversa, em seus campos, ou lá na porta, em algum discípio da igreja, quando você toma conhecimento de um irmão, do meu socorro, e conversa a gente sobre esse assunto, eles querem, na verdade, dizer uma outra coisa. Eles querem dizer que a igreja está aqui, porque o pastor não trabalha. Eles não têm coragem de usar esse termo, porque acham que vão ferir a nossa missão. E muitas vezes nós não estamos amedrontando, de ter um corte e um giro, se você tem que morrer e zerar. Mas eles arrumam outro tipo de palavra para falar aquilo que eles gostariam de falar. Mas tem que ter morro de falar. Então, muitas vezes eu ouço o que dizer. A igreja não abençoou mais. Essa igreja parou de crescer. Sabe? Começa a contar, as coisas são verdadeiras dentro da igreja. Você pode saber a mesma coisa. que a igreja está faltando trabalho. Está faltando trabalho. Hoje eu vim essa manhã, irmãos, para falar com você sobre falta de oração. Hoje eu vim para falar com você sobre falta de missão. Agê, eu vou te agradecer à minha vida. Agora sim, no meu coração, nós aprendemos o vencer. Eu acredito que isso tenha sido uma prática normal, habitual, e a vida de cada pastora. Cada vez o que eu vou falar,